Oi gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Então, hoje eu quero bater um papinho com vocês sobre os canais, né? Pathy Martins e Família Gomes. Vamos lá! Família Gomes já, tá? E agora eu tô aqui fazendo pro Pathy Martins, porque eu vou separar os canais, tá? Vão ser separados, porque eu quero pôr conteúdos diferentes neles, porque como o que era do meu marido veio pra mim, ele me deu por ter mais... tem mais inscritos, né? O dele é monetizado, tá parado, mas é monetizado. Então, não recebe nada, nem 10 centavos desse canal, tá bom? Mas ele me deu pra que eu possa colocar conteúdo nele. Só que eu quero fazer separado. Eu quero botar Família Gomes, só a gente, todos nós, e Pathy Martins é um pouquinho mais de mim. Aqui no meu canal fala sobre o meu testemunho, se você não assistiu. Vai lá, desce lá nos vídeos e vê lá o meu testemunho, que é lindo, sobre a palavra do Senhor. Eu espero que vocês gostem de estarem aqui no meu canal, espero que vocês gostem de nos acompanhar. Eu espero... Cadê tu tirando? Pronto. Pode? Pode. Só não suja, come no tapete, tá? Come no tapete. Então, tem meu testemunho lá, tá bom? E eu vou separar os canais, porque eu... Aí que aconteceu, né? Deixa eu voltar. Ele me deu o canal dele pra eu pôr os meus conteúdos. Só que tem o meu particular. Eu vim pra cá, quando eu vim pra Portugal, eu tinha uns 109 inscritos. A família cresceu, gente. Obrigada a todos vocês que se inscreveram. Que assistem, que comentem. Gente, olha, tem uma pessoa, uma menina aqui que, nossa, ela é um amor de pessoa. Um amor. Ela sempre tem umas palavras muito abençoadas. Eu fico muito feliz por você. Eu não vou dizer o nome porque eu não lembro. Mas, se você estiver me assistindo, você vai saber que é você. Ela falou que um primo dela, se eu não me engano, é voluntário nos bombeiros. Você vai saber que é você. Então, assim, ela é um amor de pessoa, sabe? Sempre com palavras muito boas, muito construtivas. Sempre elogiando, né? Aqui, os vídeos, todo o conteúdo. Então, assim, uma coisa que eu quero pedir a vocês, aqui do canal, tome cuidado com certos tipos de comentários. Que, pra você, não tem nada, nenhum problema. Você não sabe como é que a pessoa do outro lado tá recebendo. Tome muito cuidado, gente. Olha, se não tiver nenhuma palavra construtiva pra dar. Ou, assim, uma opinião que não seja maldosa, não comente, por favor. Outra, o meu canal, ele não é pra tratar de política. Não é pra tratar sobre diferenças de países. O que é melhor, o que é pior. Não, eu, aqui, no meu canal, eu passo sobre a minha vida, o meu testemunho, tá? E como é que foi eu vim pra cá? O porquê que eu vim pra cá? Eu tenho no meu canal o porquê que a gente decidiu vim pra cá. Mas eu tava pensando, esses dias, em fazer um outro vídeo, contando um pouquinho, mais ou menos, como é que foi nessa chegada. Eu acho que tem o porquê que a gente veio pra cá, decidiu vim pra cá. Mas, vou meio que resumir um pouquinho a história, porque eu não lembro agora qual o vídeo que tá aqui. Eu e minha família, a gente não veio pra cá apenas pra sair do Brasil. Ah, o Brasil tá um país péssimo, tá? Não. A gente veio pra cá, realmente, pra dar uma qualidade de vida melhor pros nossos filhos, porque lá tava muito difícil pra gente. Muito difícil mesmo. Além de eu tratar de câncer. Quem é mais antigo aqui no meu canal, vai saber, porque já viu o vídeo lá atrás. Eu trato de câncer. Se você não viu, vai lá assistir esse testemunho. Muito lindo. Uma benção. Uma benção. Receba uma palavra de fé pra sua vida nos vídeos. E eu trato de câncer. Então, lá no Brasil, eles não tinham mais nenhuma expectativa da minha cura. E falaram que realmente não tinha mais jeito, que eles iriam só me dar um paliativo apenas pra me manter uma doente viva. Eu falei, não, Deus tem o melhor pra mim. Deus não me fez chegar até aqui, pra eu agora... Acabou, não tem mais o que fazer com a Patrícia. Não. E eu comecei a pesquisar e vi que teve tratamento de células Tecar. Veio daqui da Europa e foi pro Brasil. Um médico que estava aqui, fez junto, levou pro Brasil, mas ainda tá em processo de testes em São Paulo. Só que o Inca, ele não tem vínculo com eles e também não me indica por eu ter uma regressão muito grande em tratamento. Então, eles não me indicam. Não me mandam pra pesquisas. Eles sempre mandam outras pessoas. Então, eu não tinha. Eles falaram, ah, a gente ia até ver, mas você não é indicada. Não, não quer mandar mais porque pra eles é perca de tempo mandar uma paciente que tem muita reincitiva em tratamento. Então, eu falei, opa, se eu tenho uma oportunidade lá, vambora. E, antes da gente vir pra cá, eu conversei muito com o Senhor, e muito, antes do meu marido tirar o passaporte, eu fiz um propósito com Deus, que se realmente fosse pra gente vir pra cá, que era pra ele enviar recurso, porque a gente não tinha 10 centavos. A gente estava cheia de dívida. Não tinha 10 centavos no bolso. Eu falei, Senhor, se a gente estiver aqui pra lá, se o Senhor estiver nesse propósito, nesse sonho, que o Senhor possa abrir portas. E Deus começou a mover. O Senhor é maravilhoso, Ele é perfeito, gente. Olha. E também, outra coisa que eu quero deixar bem lento aqui, o meu canal não é pra falar de religião, é pra falar de fé e de Deus no que eu vivo também, tá? Eu sou cristã, como muitos daqui devem saber. Então, eu não falo de religião, ah, eu não sou cristã, então eu não posso assistir o canal. Não, eu falo de fé, eu falo de esperança, eu falo do amor de Deus. Eu não gosto, não gosto de conviver falar sobre tipos de religiões diferentes, porque cada um sabe de si, cada um sabe da sua vida, tá? Eu falo de mim, da minha fé, da minha experiência com Deus, do meu propósito com o Senhor, da minha vida espiritual com Deus, tá? Eu não trato de religião aqui, porque cada um tem a sua, cada um sabe de si próprio, tá bom, gente? Então, aí, Deus começou a mover, sabe, as coisas, e eu falei, é, Deus tá nessa, então vambora. A gente não tá aqui embaixo de obediência, gente. Não estamos mesmo, mesmo, porque, olha, Deus fez tanto, o inimigo tentou tanta coisa pra gente não vir pra cá. Teve até um vídeo que teve o cancelamento do passaporte do Ítalo. Se você não assistiu, vai lá assistir, que tá aqui, tá? O cancelamento do passaporte do Ítalo no meio da minha viagem, do meu embarque. A gente não pôde embarcar no dia, porque o passaporte dele deu cancelado. Olha, foi só Deus, tá? Foi só Jesus. Mas Deus tava ali no controle, eu entreguei pra Deus, falei, olha, não vou me desesperar aqui, não. Tá nas mãos do Senhor, Deus sabe do que faz. Deus tá preparando o melhor pra nós, tá? Então, Deus, ele começou a preparar as coisas, a mover tudo. A gente ouviu muita palavra de desânimo. Ah, vocês são dois, vão sair daqui, vão pro país que vocês nem conhecem ninguém e tal. David tinha amigo deles aqui, amigo já aqui já. Mas é assim, cara, cada um vive a tua vida. Aqui ninguém fica se apoiando no outro, não. Aqui cada um vive a tua vida. Ele tem a família dele, o trabalho dele. O David também tem o trabalho dele e a família dele aqui. Entendeu? Então, assim, não dê ouvidos, cara, pra pessoas que nunca tentaram. Não dê ouvidos pra pessoas que desistiram. Não dê ouvidos pra pessoas que não vivem o propósito de Deus. Não dê ouvidos pra pessoas que apenas mantêm uma aparência. Sabe? Não dê ouvidos, dê ouvidos a Deus. Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus guiar a tua história. Deixa Deus construir a sua história. Só dá o primeiro passo. Deus quer que você dê o primeiro passo pra ele poder construir a tua história. Sabe? Cada um tem uma caneta e um papel em branco na mão. Você vai deixar alguém escrever a tua história? Você vai deixar outras pessoas escreverem a tua história? Ou você vai escrever a tua história junto com Deus? Sendo guiada pelo Espírito Santo. Não deixa ninguém escrever a tua história. A tua história cabe a você escrever. E o que você vai colocar naquele papel ali é você. É você que tem que estar ali naquela história. É você que tem que ter escrito. É você que tem que sentir. Porque cada um só sabe do teu calo. Cada um... Ninguém quer calçar a sandália do outro na hora que aperta. Ninguém quer calçar a sandália do outro. Muitas vezes eu cheguei e falei. Gente, engraçado. Ninguém quer calçar a minha sandália, né? Só querem opinar na minha vida. Mas calçar a minha sandália ninguém quer. É difícil. Então, eu e meu marido a gente ouviu muito aquelas piadinhas. Ah, se você for me leva também. Ah, vocês são malucos. Muita gente, muita gente. De dentro de casa então da família? Nossa. Ah, se não der certo, volto. Ah, é melhor vocês ficar com o pezinho aqui. Vai que não der certo lá não, gente. Quando Deus manda, ele cumpre. Quando Deus envia, quando Deus promete, ele cumpre. Ele não é filho do homem pra que minta, nem filho do homem pra que se arrependa. Deus, quando ele faz, ele faz por completo. Ele não faz pela metade igual a gente que é meia boca, não. Sabe? Jó, quando ele teve tudo destruído, quando Deus permitiu que o diabo, né, tocasse em tudo dele, menos na vida dele. Tá? Menos na vida dele. Tocou em tudo. Os amigos de Jó vieram questionar o porquê que estava acontecendo aquilo. Será que ele estava embaixo de desobediência? Se a gente já fizer isso comigo. Eu estava num momento meu... Eu não lembro. Eu acho que eu estava com um pneu bonite e reação daqui de uma quimioterapia, eu acho, uns anos atrás já, tá? Um tempinho atrás. E vieram... Meus irmãs vieram orar na minha casa e depois uma delas foi montou. Ai, será que você não está passando por isso tudo que você está por desobediência? Hã? Quando eu caí doente, eu estava no melhor momento na igreja, ministério. Eu tinha minha família, meu casamento, minha casa. E não, não creio que eu sou embaixo de desobediência, não. E eu sei que eu não estou, não. Eu sei que é um propósito do Senhor na minha vida. Ai, será que? Não sei o quê. Então, assim, a mesma coisa que Jó passou, eu passei. Então, eu sei o que Jó ouviu. Entendeu? Eu sei o que Jó ouviu. Então, não deixe ninguém da opinar, tentar adivinhar o porquê que você está passando por aquilo. Porquê que Deus está te castigando? Deus castiga alguém, gente. Pelo amor de Deus, existem propósitos. Existem vidas de propósito. Deus, ele permite que você passe por situações difíceis. Então, as pessoas vão tentar ficar, tentando adivinhar o porquê que você está passando por essa situação difícil. Eles vão tentar adivinhar. Cabe você deixar ou não? Cabe você deixar essas palavras entrarem na sua vida? Entrar no seu coração? Ah, será que eu estou em pecado? Porque eles acabam colocando dúvida em você mesmo. Você acaba criando, você acaba tendo dúvida se realmente você está embaixo de desobediência. As pessoas enfatizam tanto aquilo ali em você, que você acaba acreditando que você está embaixo de desobediência. Você acaba acreditando do que você está em pecado. E não. Esse é o propósito do Senhor. Pessoas que não vivem o propósito de Deus não entendem o porquê que você vive aquilo. Pessoas que não vivem embaixo da graça de Deus não entendem o porquê que você está passando por situações. Eles não entendem o âmbito espiritual, o ambiente espiritual. Eles não entendem. E tonis acham que tudo você está em pecado, tudo você cometeu um erro, tudo você falou algo ruim, tudo, tudo e tudo e tudo. Mas será que você vai deixar, até quando você vai deixar alguém opinar na tua vida? Até quando você vai deixar alguém escrever a tua história? Ou é você e Deus, ou é você e o mundo? Então, gente, olha, eu e minha família estamos aqui, graças a Deus, embaixo da obediência do Senhor. E eu falei pra Deus, eu não quero ir pra lá por ir. Eu não quero ir pra Portugal por ir. Eu quero ir por propósito. Pra que meu marido volte a fazer a tua obra, pra que meu marido volte a fazer parte do corpo e pra que eu vá testemunhar o teu milagre na minha vida. E assim Deus fez. Hoje estamos aqui. Tanto foram os empecilhos. Na semana da viagem, nossa, vocês não tem noção de o que eu passei. O que eu passei. Apontamentos, vários problemas vindo, várias acusações. Então assim, não, foi fácil. Chegou um momento eu falasse assim, botar a cabeça no travesseiro, eu falasse assim, ó, não quero ir mais. É tanto problema que eu não quero ir mais. Eu tenho que resolver a situação aqui no Brasil primeiro antes de eu ir. E o Senhor falou, não, você vai. Você vai, porque você tá indo com a minha graça. Eu tô indo com você. Deixa as coisas aqui. Deixa que tudo se resolve. Você vai. E assim eu fiz. Terminei de arrumar minhas coisas. Deus enviou pessoas maravilhosas pra conversarem comigo. Sabe? Minha comadre foi uma. Amo minha comadre. Um beijo, meu amor. Então assim, muitas coisas se levantaram. Meu beijo, amor. Tá, vai pra lá agora. Muitas. Te amo. Te amo. Muito, muito. Muito, muito. Muito, muito. Te amo. Também te amo. Então, muitas coisas se levantaram pra que eu viesse desistir de vir pra cá. Pra eu desanimar. Só que a minha vida, ela não é baseada do que o mundo diz. A minha vida, ela não é baseada pelo que o mundo pensa. A minha vida, ela é baseada pelo que o Senhor pensa. Pelo que o Senhor diz. Pelo que a Bíblia diz o que eu sou. A minha vida, ela é baseada por Deus. Então, a gente teve que abrir mão de muita coisa. Três meses e meio distante do meu marido. O Itam, distante do pai dele. Não foi fácil. Todo dia, o Itam acordar. Mãe, quero meu pai. Quero meu pai. Chorar, chorar. Criando o David. E eu fazer chamada de vídeo. Ele não queria falar com o David por causa da saudade. E ele chorar, chorar. Então, quando chegou na semana da viagem, então, todo dia ele gostava. Mãe, vou ver meu pai. Mãe, já tô com dormindo. Já acordei. Então, assim, não foi fácil mesmo. Então, assim, a gente teve que ir pra ataque. A gente teve que renunciar. Muita coisa. Né? A gente... Mamãe, olha. Olha. A gente teve que renunciar. Muita coisa. A gente teve que abrir mão. Filho, não mexe a mesa, por favor. Não mexe a mesa. Não. Não pode mexer a mesa. Você sabe disso. Não sabe disso? É. Vai cair? Vai. Não foi? Vai cair também? Vai tudo cair também. Vai pela verdadezinha que você tá vivendo. Não sei o que foi. Vai cair. Vai cair. Vai trazer a mesa? Isso. Te dar mão? Isso. Ah, tá. Então, a gente teve que abrir mão de muita coisa. A gente teve que renunciar a muita coisa. Né? Eu ia abrir minha loja de doce com uma amiga minha. Eu falei, não. Não dá. E comecei a conversar com Deus. Eu e o David tinham outros projetos também. E, assim, eu fui pedindo a Deus, sabe? Sabedoria. Pra que Ele pudesse me encaminhar pro caminho certo. E o Senhor foi direitinho. E hoje estamos aqui vivendo o novo do Senhor pra glória de Deus. Tá? E o meu canal, ele é pra isso, gente. O Pátio Martins é isso aqui. É Jesus. É a graça dEle. É as bênçãos dEle sendo derramadas em nossas vidas. Eu creio no melhor. Então, eu vim pra cá pra fazer meu tratamento. Pra dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos. Para os meus enteados também. Né? Porque a gente conseguindo ter uma qualidade de vida aqui. A gente consegue dar uma qualidade de vida pra eles lá. Eles estão muito bem com a mãe deles. Graças a Deus. É uma ótima pessoa. Né? Uma grande mulher também muito guerreira. Trabalhadora pra caramba. É... Então, assim. A família cresce, né? Graças a Deus eles me consideram da família. Né? E eu também me considero muito. Então, é isso, gente. O canal Pátio Martins e Família Gomes vão se soltar. Porque eu tava colocando o vídeo aqui no Pátio Martins. Né? E o vídeo Família Gomes. Eu tava colocando o mesmo vídeo nos dois canais. Pra quê? Pra que eu pudesse botar em movimento o vídeo Família Gomes. Como eu já coloquei ele em movimento. Né? Ele tá precisando se estruturar sozinho. O Pátio Martins já consegue, né? Dar aquela segurada. Se você não for inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal. Não esqueça de se inscrever. De fazer parte dessa família linda e abençoada. Tá bom? É... E se você for daqui e não tiver o Família Gomes. Eu vou deixar aqui na descrição. E... Família Gomes. Se inscreve lá também. Porque vocês vão ter dois conteúdos diferentes. Lá no Família Gomes vai ser... Família Gomes vai ser Patrícia, David e Whitton. Sabendo que a cameraman sou eu. E o David quase não fala nada. E Pátio Martins é mais sobre mim. Mais sobre... Mais sobre a Patrícia. Mais um nojetinho. Aqui. Vai. Solta a mesa, meu filho. Tá bom, gente. Eu espero que vocês estejam gostando dos conteúdos aqui. Se vocês tiverem alguma opinião... Alguma dúvida sobre alguma coisa. Ou queiram saber de alguma coisa. Deixa aqui nos comentários. Pode comentar. Sendo construtivo. Pelo amor de Deus, gente. Construtivo. Tá? Pode deixar aqui nos comentários. Compartilha com seus amigos. Porque vocês ajudam o canal a crescer. E a chegar a outras pessoas. Se você ainda não viu... O meu testemunho que tá lá embaixo. Cuidado, meu filho. O testemunho que tá lá embaixo. Vai lá. Desce um pouquinho os vídeos. Assiste lá o testemunho que é lindo. E eu espero que você... Aumente... Cresça mais na sua fé. Cresça mais na sua vida espiritual com Deus. Se entregue mais pra Deus. Entregue mais na sua vida. A sua família. Entregue nas mãos do Senhor. Que Ele tem o melhor pra todos nós. Você não precisa sair do seu país de origem. Pra tá bem. Pra melhorar. Pra dar uma qualidade de vida melhor pros seus filhos. Tá? Eu e David chamo aqui porque Deus nos trouxe. Foi da permissão do Senhor. Tá? Mas você pode, onde você estiver. Entregue as mãos da tua vida. A tua família nas mãos do Senhor. Que Deus é capaz sim. Deus é capaz. O que é impossível pra Deus? Nada. Tudo é possível pra aquele que crê. Então o Senhor, Ele pode mover céus e terras aonde você estiver. Você só precisa dar o primeiro passo. Deus quer que você dê o primeiro passo. Pra que Ele possa mover tudo. Pra que Ele possa transformar a sua vida. Tá bom, gente? Então espero que vocês estejam gostando. Sejam bem-vindos ao meu canal. Pra você que chegou agora. Tá? E pra você que não é inscrito no Família Gomes. Corre lá no Família Gomes. Se inscreva. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, do canal. Tá bom? E um beijo. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Tchau. Aqui, filho. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo, gente.